Pensa num cara legal. É o tal do Ronaldinho. O Ronaldinho não tem inimigo. Ele chega a ser carente de afeto. Chega a ser carente de afeto. Muito humilde. Gente fina pra chuva. Não faz mal pra ninguém. Não faz mal pra ninguém. Sempre tem um desgaste com alguns jogadores. Mas é fácil. É como em nossas famílias. O filho. É como o filho. Toda hora está discutindo. Toda hora está dando uma bronca. Isso acontece também no nosso trabalho. O Diego teve um convite. Ele adora Recife. E ele veio me procurar e falou. Eu recebi um convite e gostaria de ir. Eu falei. O teu coração é que tem que mandar na tua vida. Se vai se sentir bem lá. Tá liberado. E o Fred recebeu uma proposta do Atlético. Espetacular né. Financeiramente. Tecnicamente. Tinha que ir. Ele atingiu um status. Ele andava cheio de segurança. Ele ficou muito longe do elenco. Aí tinha opiniões. Já falava com a diretoria. Ele sabe. Virou uma. Sei lá. Extrapolou um pouco. A função que ele devia exercer. Aí chamando a atenção dos jogadores. É uma coisa assim. A responsabilidade é do técnico. De chamar a atenção dos jogadores. E não dos jogadores. Eles precisam ter um ambiente bom. Mas aconteceu um dia que ele extrapolou. Xingou outro menino lá. E aí nós conversamos. Mas logo em seguida ele recebeu o convite do Atlético. Aí o pessoal faz essa ligação né. Rapaz. Eu não sei definir muito bem assim. Essa palavra amigo. O que é amigo? O que é amigo? A gente fala em amigo. Mas amizade é uma coisa né. É uma coisa poderosa assim sabe. Uma amizade. Não é um sentimento de amor né. O amor é um sentimento mais profundo assim. Eu não posso dizer assim que a gente. Eu não acho que ele me considera um amigo. Porque nós convivemos pouco. Mas do tempo que nós convivemos ali. Ele agiu do jeito que ele achava. E eu também. Do meu jeito. Então. Acho que nós dois aprendemos alguma coisa assim. Eu tenho boas memórias. Boas lembranças dele. E. Capaz. Eu tenho lembranças ruins da minha mulher. Você acha que eu vou. Você acha que eu vou ter lembrança boa só do. Do Fred. Fred. É o cara é perfeito. É ele. É o que? É o meu marido. Que cuida. E tinha horas que eu queria matar o Fred. Ele queria me matar. Quando é isso. É assim que funciona.